Davi F1 Apresenta Nesqueta Se inscreva E aí Cara Será que o Davi Vai conseguir ter A Danica Patrick como namorada Ah sei lá Eu acho que ele ta meio lerdo Que que foi aquilo Licença Aquele dia externo O Davi e o Brad o que que eles tão fazendo? Corram gente A gente vai se atrasar pro filme Chegamos Ok Ok Brad qual ônibus você alugou? Eu não me lembro Ok vamos olhar Pra aqueles ônibus ali E ver qual é o que você pediu Eu te dei 100 pila lembra? Ok Será que é esse aqui? Vai pro sul? No O que? Mas eu te dei 100 pila dava pra gente ir Opa tem mais um ali Esse ali vermelho? No É verdade É verdade Eu sei mas Eu sei mas Vão continuar olhando Vocês vão ver qual que eu paguei Ai É aquele ali É aquele ali que é o ônibus de escola? Não né Eu acho que o meu ônibus ainda não chegou Qual é? É aquele ali É aquele ali o meu ônibus que eu pedi Brad Eu te dei 100 pila pra gente ir com conforto pro filme Eu sei Tem mais um conforto do que uma Kombi Vamos entrar logo naquele troço antes que eu tenha um ataque de raiva Vamos lá gente Eu consegui Então é você que vai carregar a gente? Sim Pode subir Beleza Enquanto isso dentro do ônibus que é uma Kombi na verdade Ai ai Tô entrando Legal Perfeito Tem 3 lugares Vou ir nesse então Ah dá pra ir pro lado banco É automático Tô chegando As malas maiores são minhas Espero que essas molas dessa Kombi velha aguente Ih, tô chegando também Ih Brad O que você pediu pra essa Kombi? Quanto você pagou? Os 100 reais que você me deu E você nem me deu o troco? Não Segura-se Os senhores aceitam uma água? Não, 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 não Sim, aceitamos uma água Tá bem Ah, legal, beleza Água de filtro de barro, né? Água de filtro de quê? Barro Eu não vou tomar Nem eu Vão pra mim Ok Tava muito bom Nojo Querem que eu liga uma música? Tá, pode ser Eu curto rock Queen É, Queen Fala com Queen aí Que Queen o quê, gente? Cê acha que aqui é YouTube pra vocês pesquisarem Queen? Não A gente vai ouvir a rádio Essa casa tem gote Pinga em mim Sério? Música Brasileira? Ué Eu sou uma Kombi Sou brasileiro Eu gosto de música brasileira Essa é a pior viagem que eu já fiz em toda a minha vida Não reclama, paguei cem reais E você nem me deu o troco Gente, pelo menos Fiquem quietos, né? Pra gente poder pelo menos curtir a viagem Uf Uf Ai Tu tá me devendo Acho que... Sei lá Quantos reais Dessa viagem, hein, senhor Kombi? Na verdade é senhor Buzz Pode me chamar assim Bem... E custou 30 reais Viu? Eu falei, custou bem barato Tá, mas você não me deu o troco Que se exploda o troco Pelo menos a gente tá indo numa viagem brasileira Lembra que você me mostrou? Uma música brasileira Tá, eu sou brasileiro Mas... Eu gosto de coisa chique também Que me faz sentir prazer em viajar Ai... Ingrato Você que deveria ser ingrato É você que... Gente... Tá, tá bem Tá bem Ai 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 Esses dois, viu? O que que tá acontecendo? Ahn... Gente... Eu acho que... O meu carburador pifou Ah não, fala sério É... Seria uma pena se a gente não tivesse tido com... Vai pro sul! Vamos sair logo e ajudar o Kombi O senhor Buzz Ai, tá bem, tanto faz Vem gente, vamos, vamos Tá bem, tá bem Bem, eu acho que aqui tá com um pequeno defeito na solda Eu vou tentar... Você liga o motor, tá? Também não tá dando É... Já sei Licença Pra fazer o que? Métodos antigos É o que os cowboys faziam Você errou tanto na fala Eu sei Bora Já estamos chegando no local desejado Só falta passar por uma cidade bem engarrafada É... Ok, beleza É... Ok, beleza É... Ok, beleza Beleza Ai não O que que tá acontecendo? Eu sei lá Acho que... Pegamos um engarrafamento Bem grande E chato Acertou com toda a razão Querem que eu liga o rádio? Não, 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 não Vamos esperar 15 minutos depois